Bom dia, uma excelente quinta-feira para todos vocês. Hoje é dia 15 de agosto de 2019. E olha, falar sobre decoração aqui no programa, a gente sempre fala, né? Mas hoje você vai aprender como montar uma mesa escandinava. Sabe qual é a diferença de uma mesa tradicional, de uma mesa com esse tipo de decoração? Daqui a pouco a Renice Serenine vai te ensinar. Ela já viu aqui no nosso programa algumas vezes falar sobre esse tipo de decoração, mas hoje vai mostrar como montar uma mesa linda, que vai fazer diferença para a sua família e para os seus convidados. E também para você que é rei, rainha do Instagram, gosta de postar as coisas, gosta de, de repente, aprender através das redes sociais. Hoje, a querida Geisa Alves, especialista em Instagram, vai estar aqui conosco para falar sobre dicas de vendas. Olha que interessante. Às vezes, a forma como você está fazendo não está dando certo. Então ela vai te ensinar. Ela vai ensinar todos nós aqui em nosso programa, ok? Deixa eu mandar um beijo especial para a Paula Buqueque, que faz aniversário no dia de hoje. Um beijo, Paula. Obrigada pela participação através das redes sociais. A Paula sempre me envia mensagens através do Insta, do Face. Nos acompanha aqui no Revista Mais. E eu queria mandar um beijo muito carinhoso de toda a minha equipe e meu para você no dia de hoje, tá bom? Muita saúde sempre, que é o mais importante, né, gente? Saúde é o mais importante. Quando a gente tem saúde, a gente consegue tudo o que a gente deseja. É só ir atrás, ter foco, colocar na mente, ter fé e seguir em frente, ok? Vamos então começar o programa ensinando você a montar uma mesa escandinava. Olha que linda que está a nossa mesa. Elenice hoje arrasou. E é bom que ela trouxe comida que eu estou com fome. Seja bem-vinda. Obrigada. Está linda com esse figurino. Prazer é nosso te receber aqui. Gente, eu queria que você montasse um dia essa mesa de café da manhã na minha casa. Monto. Ai, que maravilha. Vamos lá, que linda. Qual é a diferença? Vamos relembrar o que significa uma decoração escandinava? Então, a decoração escandinava... Quando você vai falando, eu vou comendo, que eu estou morrendo de fome, gente. Pode ficar à vontade. A decoração escandinava, ela é do norte da Europa e veio com tudo aqui pro Brasil também. E a gente consegue adaptar, né, com a nossa tropicalidade. E é muito essa proposta do P&B, né, do branco com preto, muito rosé gold. E o que é a minha proposta hoje aqui pro programa? Trazer peças da decoração da casa pra usar na mesa posta, pra receber os amigos. Então, você tá aproveitando as mesas que de repente... As mesas não, perdão. As peças que você tem na decoração do seu quarto, da sua sala, de algum cômodo da sua residência, pra mesa do café da manhã. Justamente. Eu vou ensinar aqui vocês como usar de forma criativa, né, estratégica. Vamos começar? Porque assim... O que que acontece? As minhas clientes compram, mas colocam o vaso lá decorando e tudo mais. Eu tenho o seu lá na minha casa. Então... No quarto de hóspedes. Ela montou meu quarto de hóspedes. E olha, isso daqui é muito legal. Esse aqui é um vaso. Já tô apaixonada. Que é lindo. Olha que lindo. Ele é com esse efeito do transparente pro rosé gold. E a minha proposta é tirar as plantas, tirar as flores e trazer ele pra poder servir alguma coisa. Você pode colocar suco. Aqui eu trouxe leite. Ah, é leite que tá aqui? Leite, suco. Ah, por isso que tá branco. Branco. Gente, eu jurava que era da peça, o branco. Não, ele é transparente. Aí aqui aparece o tom, ó. Olha que legal. Então você pode usar suco, leite, um iogurte. Fica muito bacana. E não perde a graciosidade do rosé na ponta. Não perde. E fica muito sofisticado. E o que que eu fiz aqui? A minha proposta foi usar uma bandeja também no rosé gold, espelhada. E aqui também é uma peça... Vamos mostrar bem de pertinho, gente? Olha lá. Enquanto a gente vai falando, vocês podem ir mostrando. Aqui, ó. Essa é a bandejinha que ela tá falando, tá vendo? Deixa eu levantar pra vocês verem, ó. Aqui, ó. Olha que graça. Pra servir. Ah, eu adorei essa bandejinha também. É muito bonita. Nossa. Então a minha proposta foi unificar esse trio aqui com a bandeja, o vaso com o leite. E aqui é uma peça que é um abacaxi que é super bonito. E eu pus um achocolatado pra você servir pras visitas. Olha que ideia fantástica. Eu já colocaria a vela aqui dentro. Então, olha quanta ideia dá pra colocar. Ou seja, você compra uma peça e usa de diversas formas. A minha ideia é essa. É que a peça seja funcional. Olha que legal. Então fica muito bacana servir um chocolate, né? Temos leite, temos chocolate e temos a bandeja também, né? E assim, ó. Pra ser uma mesa bonita, muita gente fala, eu não sei receber, eu não sei fazer uma mesa bonita. Quando você traz muitas embalagens, por exemplo, você colocar uma embalagem e um achocolatado aqui, não fica tão bonito. Não mesmo. Então você traz uma peça de decoração ou alguma, sabe, um bol que você tem, sirva de forma diferenciada. Um bol como esse, por exemplo, né? Como esse. Tá vendo que até o desenhinho que é escandinavo também com o servo. Eu vou comer pra vocês verem. Tem que comer, né, gente? Fazer aqui. Ó. E é muito legal. Então a ideia é essa. Por exemplo, também, aqui eu trouxe essas estruturas aqui que geralmente o pessoal usa pra poder decorar. Sem nada. Essas folhas aqui, ó. Essas folhas douradas, que são muito bonitas. A proposta é colocar ela na mesa e servir. Coloca bolo, coloca biscoitinhos, pães. Que linda que ficou, gente. Que charme. Nossa, adorei a ideia. Muito legal. Aqui também o que eu fiz. Deixa eu mostrar. Temos uma maçã. Então, esse é um pratinho que usa muito. Que é o mini prato que o pessoal coloca. Anéis, bijuterias, também clipes, peças pequenininhas, né? No home office, você pode trazer ela pra mesa, colocar uma fruta. Gente, adorei essas ideias. Já vou aproveitar todas as peças que eu tenho sua pro café da manhã lá em casa. Vai receber uns amigos. E não sei se é só que a gente tá falando de café da manhã, mas pode ser um brunch que você vai fazer. Vai receber amigos, quer colocar petisco, né? Justamente. Gente, aqui também é algo bem bacana que eu fiz. Deixa eu levantar aqui pra você ver. Isso daqui é uma xícara. Ah, de café? Uma xícara moderna, é. Aí eu coloquei um cacto, verdadeiro no caso, e enchi de sequilhos ao redor pra poder ficar bonitinho. Olha, gente, pra vocês entenderem. Olha, ela colocou um vazio que você compra no mercado. É baratinho isso daqui. Aí ela colocou dentro da caneca de café e colocou os biscoitinhos do lado pra servir. E que charme que ficou isso. Meu Deus do céu, chique. Fica muito bonito. Vou ter que pegar uma bolachinha também, tá? Pode pegar. Tudo que a gente vai passando, a gente vai pegando. Hum, claro. E é muito legal. E o que mais que eu fiz aqui, ó? Em vez de colocar o patê direto na embalagem, também os... Geleia. As geleias. Não coloquem direto, porque não fica bonito, assim. O visual fica muito pesado. A manteiga também. Aí o que que eu uso? Eu acabo usando esses ramecãs, que é de entradinha, que geralmente a gente tem em casa, pra poder servir todas essas coisinhas gostosas. Aí usei uma tábua pra poder valorizar ainda mais. E depois, se você quiser utilizar a tábua também, você pode colocar velas em cima. Pode colocar. Vai receber à noite, assim, você usa as velas também, que fica super charmoso. Olha, eu vou te falar uma coisa, Elenice. Eu queria ter mais tempo pra poder fazer essas coisas na minha casa, sabia? Né, Ale? Eu fico vendo você aqui, eu tô encantada com a sua... Tem várias outras ideias. A sua habilidade em montar uma mesa como essa, porque você sabe... Eu gosto muito de te receber na minha casa. Eu recebo muita gente na minha casa. Aliás, minha casa é sempre uma festa. Se deixar, eu recebo do café da manhã até a janta. Mas, às vezes, eu gostaria de ter mais tempo pra poder produzir mesas como essa que você tá trazendo aqui. E são ideias simples. Eu falo que... Fáceis de fazer. É usar a criatividade. E aqui, o que eu fiz? Essa é uma linha de mesa aposta mesmo, que a gente tá lançando agora essa semana, com esse estilo branco e preto. Esse é o que tem na minha cama, não é? Não, esse é outro. Ah, é outro. São várias estampas. Esse daqui é um diferente. E também super bonito, super moderno. Sabe? Em vez de você colocar uma toalha, você vem e coloca o jogo americano, que valoriza muito mais, fica mais sofisticado. E fácil de lavar também, vai pra máquina, né? Muito fácil de lavar, ele não é dupla face, então seca rapidinho também. E aqui eu coloquei a proposta de um guardanapo dobrado aqui. Tá vendo? É um prato escandinavo também. Super charmoso a hora que a visita... Olha que charme, gente. Combinando com bol. Uhum. Isso tudo você vende? Esse daqui é o acervo próprio. Mas o resto você vende. Mas o resto eu vendo. Esse daqui eu indico também onde o pessoal encontra. E daqui eu coloquei um guardanapo dobrado. Olha aqui. Super simples e que super valoriza. E aqui é uma xícara. Uma xícara não, um potinho que você pode usar como um vaso. Isso, que você pode usar com um verdinho. E o verde também na mesa. Não adianta só colocar um monte de coisa gostosa. Você tem que pontuar com o verde também, sabe? Com os vasinhos pra ficar bacana. Você vai ter que ir lá em casa montar um café da manhã pros meus amigos e pra minha família. Eu vou. Só me chamar. Gente, olha que bárbaro. Mesa posta. E você sabe o que é isso aqui? O que é isso aí? Isso daqui é um porta velas. E o que que eu fiz? Isso aqui não é planta. É a coroa de um abacaxi. Uau! É só você usar o abacaxi. Faz um suco pra poder servir e não descarta. Você coloca e coloca na mesa pra poder decorar. E a gente sempre joga fora essa casa. Penica. Você não sabe o que fazer. Você pede pro moço que vende. Na minha casa tem um moço que vende abacaxi na frente. Aliás, hoje eu comprei o abacaxi. Gente, eu acabei de lembrar que eu deixei fora da geladeira. Gente, comprei hoje de manhã. Comprei o abacaxi e esqueci fora da geladeira. Eu peço pra ele descascar porque eu não gosto de pegar essa coroa na mão. Agora eu já sei o que fazer a coroa. Que maravilha! Ainda mais que você tem o porta velas em casa já. Tá vendo? Várias ideias simples que... Já facilita. Fica super bacana. E aí você aproveitou e colocou dois vasinhos iguais. Coloquei. Um de cada lado. Com uma florzinha artificial. Mas também se quiser pode colocar flores naturais. Pode colocar flor natural. Super bem-vinda. E isso aqui também eu achei uma ideia muito bacana. Tá vendo? Tá super em alta essa caneca, né? É. Até a Geisa. Essa caneca é lá do artesanato em cobre da Geisa. E é super bacana. É da Geisa? É. A Geisa que vai falar comigo agora? Isso. É mesmo? É da empresa dela. E olha, só com o verde, esse daqui no caso é uma plantinha permanente e já decora. Tem tudo a ver com a proposta, né? Gente, que charme. Adorei. Adorei mesmo, Helenice. Não tem desculpa pra poder montar uma mesa bonita em casa. Vamos passar o Instagram da Helenice pra você conhecer o trabalho dela. Você pode adquirir as peças, ela vai na sua casa, ela resolve o seu problema. Você manda a foto do seu espaço. Já tô vendendo ela porque ela é muito boa, gente. Não é? Qual é o Insta? O Insta é arroba domodecor. Arroba domodecor. Isso. Fala o que você faz. Eu trabalho com esse estilo de decoração. Eu tenho um e-commerce. Lá tem vários produtos legais. No Instagram também eu dou muita dica. E tem... Só me procurar que ajudo com a criatividade também. Falou, olha, eu acabei de assistir você lá no Revista Mais. Eu quero saber isso, isso, isso. Tenho certeza que ela vai te atender com o maior amor do mundo. Com certeza. Dá um beijo. Parabéns. Obrigada. Sucesso. E eu vou encerrar comendo moranguinho, gente. Pode comer, então. Olha, eu sou filha de Deus, eu também tenho fome. E a gente vai pra um rápido intervalo e já já a gente volta pra dar dicas de como você utilizar as redes sociais. Vou comer. Pode comer, então. Higienizadinha. Olha, gente, hoje em dia, acho que uma das ferramentas mais importantes pra venda, além da televisão, do rádio, enfim, de outros veículos de comunicação, são as redes sociais. Estou falando agora de Instagram, né? Hoje em dia, as empresas, elas montam o seu negócio, vendem o seu negócio, muitas vezes através do Instagram. E pra falar sobre esse tema, eu vou receber uma moça que entende muito do assunto. E ela tem uma frase que eu adoro, que é assim, Instagram é o seguinte, não adianta você fazer esqueminha, tem que ter conteúdo. Certo, Geisa Alves? Exatamente. Exatamente, tem que ter conteúdo, não é só esqueminha. Nada de fazer esqueminha. Tem que colocar coisa pras pessoas assistirem. Exatamente, tem que ser bom. Você acha que esse é o primeiro passo? Com certeza. Tem que ter, o conteúdo, ele tem que passar a mensagem do que você quer vender, a proposta da empresa, os princípios da empresa, o que ela acredita como essência. O conteúdo tem que ser bom pro seguidor continuar ali, acompanhando aquele conteúdo e vir a comprar em algum momento. Como você se especializou em Instagram? Porque você, a sua função hoje em dia, o seu cargo é especialista em Instagram. Sim. Como você iniciou isso? Então, há quatro anos atrás, eu comecei o meu negócio também no Instagram, trabalho com decoração, peças de cobre em decoração. E a gente, o Instagram tava começando, né, dar aquela bombada e a gente foi pra lá. Então, eu comecei a desenvolver várias técnicas, várias estratégias pra realmente ter um resultado de venda. Eu não queria perder tempo dentro da rede social, eu queria usar ele como um canal de venda. Então, acho que foi nisso que a gente foi se especializando, criando estratégias, fazendo curso. E aí, hoje a gente consegue ajudar outros profissionais também a usar o Instagram pra vender. Você falou sobre perda de tempo e rede social, vou falar a minha experiência, gente. A gente perde muito tempo, né? Se você quer fazer uma coisa bem feita, você perde tempo. Na verdade, é um perde e ganha. Exatamente. Você perde no momento, mas ganha-se bem feito lá na frente. Como a gente deve conciliar? Como organizar a questão do tempo pra trabalhar no Instagram e com o tempo que você vai trabalhar no seu espaço físico, realmente? Sim. Essa é uma das maiores dúvidas, né? De quem tá começando agora. Porque se você olhar, hoje o usuário passa cerca de 4 horas dentro do Instagram. Então, é muito tempo. Em média por dia. Em média por dia. Por dia, gente. Pensem. É o tempo praticamente de um emprego. Exatamente. Geralmente as pessoas falam de 6 a 8 horas. Exatamente. Então, o que eu sempre falo. Coloca horários pra você entrar ali dentro da rede social e fazer o que você precisa fazer. Que é postar um conteúdo, que é falar sobre um produto, que é explicar sobre um serviço, né? Que é dar uma dica, falar sobre uma inspiração. Colocar horários tanto pra você postar esse conteúdo, como também pra responder os clientes. E também tentar levar esses clientes da rede social pro seu WhatsApp. Que é onde você consegue ter um contato mais rápido, mais próximo. E pode voltar a ter esse contato depois, quando vier um lançamento, uma novidade. Então, é bem legal quando a gente tem essa estratégia de não perder nosso tempo ali também. Que legal. É importante. Como eu começo a vender através do Instagram? Qual sugestão você dá? Sim. A primeira coisa é você definir quem é o seu cliente. Porque eu falo que quem não sabe quem é o seu cliente, qualquer seguidor serve. E aí a gente começa a entrar naquele looping de querer ter muitos seguidores, de querer ter muita visibilidade. Quando que, na verdade, se você focar na persona certa, né? Se você focar no cliente certo, você vai ter um resultado muito melhor. Então, pra você começar a vender, é você ter consistência de conteúdo. Ou seja, postar todos os dias, mostrar ali nos stories o seu trabalho, mostrar bastidores da empresa. Mostrar como que funciona um produto, como que funciona um serviço. Então, ter essa consistência, essa constância de postar todos os dias e gerar um conteúdo de qualidade. Que não é aquele conteúdo, Isa, só focado em vender. Ah, esse produto aqui, tantos reais. Não, fala como que ele pode ser utilizado, né? Como que a pessoa pode usar aquilo ali dentro do contexto dela, dentro da decoração dela, dentro do ambiente que ela trabalha. Dessa forma, de uma certa forma, você está se aproximando do seu público. Exatamente. Quando que o empreendedor que está começando agora, ele teria esse contato tão próximo, né? Que ele tem dentro da rede social, né? De poder conversar todos os dias com o cliente, com o possível cliente. Então, usar essa rede social para ter esse contato mais próximo é incrível. Quais dicas que você sugere, que na sua opinião são preciosas, para quem quer começar a atuar nas redes sociais? Sim. Aí, independente se você trabalha com produto, né? Ou com serviço, ou até se você quer ser um influencer, né? Que está super em alta também agora, né? Mas tem de tudo também, né gente? Tem. Agora, qualquer pessoa é influencer, né? Piscou, o que você faz? Não faz nenhuma dificuldade. Eu sou blogueira, eu sou influencer. Influencer, influencer o quê? Nem sabe o que significa a palavra influencer, já está dizendo que é influencer. Exatamente. Existe, né? Uma quantidade de pessoas muito grande tentando aí a vida, né? Com essa nova profissão. E é importante saber diferenciar, né? Um influencer de um creator, que é uma pessoa que realmente vai criar um conteúdo de qualidade, que vai montar estratégias junto com a marca, né? Esse sim é um influencer que vai trazer resultado para as empresas que estão buscando... Virou profissão, né? Virou profissão. Virou profissão. Antigamente você perguntava, o que você quer ser quando crescer? Aí você falava, ah, eu vou estudar psicologia, vou estudar medicina. Aí hoje em dia você pergunta para as crianças, o que você quer ser? Eu quero ser youtuber. Youtuber. Eu quero ser influencer. Exatamente. Quero ser o blogueiro. E isso, por incrível que pareça, hoje 60% da audiência dentro das redes sociais estão nas mãos dos influencers. Então, eles têm sim um poder, uma voz. Só que quando nós, de marcas, empresas, vamos contratar um serviço de influencer, é importante sempre observar se ele realmente é um influencer, se ele realmente é uma pessoa real ali dentro da rede social, e se ele vai trazer resultado de fato para a empresa. Com certeza. Então, é importante isso. E para criar essa consistência, para você começar realmente a ter esse resultado, é importante você começar, dar o primeiro passo, né, Isa? Começar a gerar esse conteúdo, postar todos os dias no feed, postar todos os dias nos stories, criar uma estratégia de comunicação. Então, é importante você ter essa rotina, essas estratégias. E eu acho que, assim, isso é um ponto de venda, né? Exatamente. Nós estamos dentro de uma emissora que é uma emissora de varejo, que vende muito. Todo mundo que anuncia que é na emissora tem grandes resultados. Então, isso é maravilhoso. Por isso que, hoje, a TV Mais também se encontra dentro do YouTube e dentro das redes sociais. Exatamente. Porque é um braço de comunicação. Exatamente. E eu acho que a junção dessas mídias faz com que o trabalho dê certo. Eu sempre friso isso. Eu recebo muitas mensagens de quem nos assiste e, muitas vezes, até recebo sugestões de pautas através das minhas redes sociais para trazer aqui no programa. Então, uma coisa somada à outra faz com que aquele trabalho seja um grande sucesso. Isso. Um canal não aniquila outro, né? É importante que a gente use todos os canais exatamente para somar para ter melhor resultado. Concordo com você. Concordo. Bom, a gente falou sobre a questão das vendas, mas existe também um outro ponto que é fundamental a gente falar que, muitas vezes, você vê a mesma pessoa vendendo quatro tipos de shampoos diferentes, de marcas diferentes, em uma semana. Como ter credibilidade dentro das redes sociais? Isso. É importante. Eu acho que, hoje, o fator primordial é exatamente esse. O nosso seguidor, o nosso cliente, ele tem um faro para a credibilidade. E que bom que tem, para que isso consiga distinguir, é importante que nós, quando vamos nos posicionar vendendo um produto, vendendo um serviço, que a gente tenha uma estratégia para isso. Por exemplo, eu tenho minha empresa, eu também sou logista, e quando eu vou trabalhar alguns produtos na minha rede social, eu tento trabalhar sempre com a curva A de produtos. O que é isso? É eu selecionar uma quantidade de produtos, por exemplo, 20, 30 itens que já saem mais no mercado, para eu poder trabalhar com eles. Porque pensa eu trabalhar com 300 produtos dentro da rede social. Fica um pouco confuso, e acaba que a própria audiência fica, mas espera aí, não era um shampoo que você estava falando ontem, hoje você já está falando de outro. Então, é legal ter essa estratégia de trabalhar com produtos específicos, pelo menos por um período. Ah, vamos lançar um produto agora. Então, vamos fazer uma estratégia para lançar esse produto. Então, tem que ter, é sempre a estratégia. É o conteúdo de qualidade. Existe alguma regrinha do tipo, por dia você tem que postar duas fotos, uma de manhã, uma noite, existe essa regra? Então, existem os horários, né? Que a gente fala, dentro do próprio Instagram, você consegue ver quais são os melhores horários para postar, mas eu falo que o melhor horário é o horário que você tem disponível. Porque não adianta isso. A gente fala, ah, seu horário bom é você postar 8 horas da noite. Aí, aconteceu alguma coisa, você está lá cuidando da família, e você vai ter que parar tudo para postar. Deixou de dar a janta para o filho para fazer o post. Não adianta, né? Então, a gente tem que ter aquela consistência, tá? Em você colocar um horário na sua agenda para você postar. E o legal é um post por dia, no mínimo. No mínimo? No mínimo. E no máximo? No máximo, três posts. Nada de cinco. E aí, vira overpost. Exatamente. Fica uma coisa muito chata, né? Principalmente quando você está como empresa, né? Como uma pessoa que vai prestar um serviço. Você está falando como pessoa jurídica. Exatamente. Não como pessoa física. É. Mas acaba que, pensa, você receber um conteúdo ali, cinco, seis conteúdos no mesmo dia no feed, né? Daquela pessoa que você acompanha. Acaba ficando um pouco cansativo. Eu acho que você tem que aparecer no momento certo e com o conteúdo certo. Tem que deixar um gostinho de saudade. Sim. E os stories, eles servem para alimentar, né? Então, a gente tem que postar os stories. Mas é legal postar, no mínimo, sete stories por dia aí, né? Se você consegue ter essa consistência. Para você estar sempre, né? Aparecendo ali que quem não é visto, não é lembrado. O que diferencia? O que eu devo postar no story que eu não posso postar na TL? E o que eu devo postar na TL que muitas vezes eu não devo postar no story? Muito boa a pergunta. E eu acho que é um dos maiores erros das pessoas. Porque elas postam exatamente a mesma coisa do feed no stories. E às vezes até o que postou no stories no feed. O conteúdo do stories é um conteúdo mais dinâmico. Ele é um conteúdo do dia a dia. Então, você pode mostrar um bastidor da sua empresa. Você pode mostrar uma coisa ali mais na hora. Que não precisa de tanto conteúdo assim. Não precisa de uma qualidade visual. Isso. Então, você, dentro do stories, você mostrar uma coisa mais dinâmica. Vídeos rápidos, mostrando sobre o produto, dando alguma dica, falando sobre alguma inspiração. Já no feed, um conteúdo mais elaborado. Um conteúdo que tem uma beleza visual, que vai passar realmente a informação. Que não é aquele conteúdo meio que jogado. É uma coisa mais pensada. Ou seja, uma foto bonita. Isso. Textos. Vamos falar de textos? Ai, sim. Adoro textos. Adoro textos quando bem escrito. Exatamente. Porque hoje em dia a gente vê cada coisa, cada erro ortográfico que dá vontade de sair correndo. É importante usar as legendas, né? Para você conseguir agregar valor para o produto ou para o serviço. E, gente, não custa nada passar o texto pelo corretor ortográfico. Porque, às vezes, a gente está escrevendo ali no próprio celular e acaba cometendo um erro. Verdade. Então, é importante, sim, prestar atenção nesses detalhes e usar as legendas. Textos gigantes, textos de duas linhas, três linhas. O que você sugere? Textos que passem, de fato, a mensagem. Um textão não significa que ele vai passar mais informação. A informação que a gente sempre fala, as duas primeiras linhas de uma postagem, que é a headline, precisa ser boa. Chamar atenção para o pessoal continuar lendo. Mas não significa que tem que ser um textão, tem que ser um texto que passa a informação sobre o que você está falando. Muito bem. Headline chama a gente. Isso, as duas primeiras linhas ali. São as duas primeiras. Aquela que passa na tele, quando você passa o dedinho, vai aparecer lá. Exatamente. Usar figurinhas, beijinho, rostinho, o que você acha? É legal, porque toda vez que você usa essas figurinhas, esses emojis, os gifs lá nos stories, isso deixa os stories mais dinâmicos, mais coloridos. Dá trabalho, hein? Dá um trabalho. Eu adoro gif, gente. Pensa numa mulher que gosta de gif, mas dá trabalho. Às vezes eu dito uma palavra e não entra. Eu falo, gente, cadê a palavra que eu quero e não aparece. Exatamente, para procurar, né? E isso é legal, porque quando você usa os gifs, a gente fala que um gif, um emoji, ele transmite a emoção que você está sentindo, que com palavras você não conseguiria. E deixa mais dinâmico, mais divertido. É verdade. Adorei. Quer saber mais? É só seguir a Geisa Alves. Qual é o seu Insta? O meu Insta é geisaalvesac. Geisa Alves AC. Muito obrigada. Vim lá de Minas. Trouxe pãozinho de queijo? Lá de Formiga, Minas Gerais, no interior. Que delícia. Cadê o pãozinho de queijo? Ah, nós vamos comer daqui a pouquinho. Ah, aí sim. Sucesso para você. Obrigada pelas dicas, viu? Obrigada. Muito obrigada. Acabou, gente. Acabou, passou rápido, né? Quando o papo é bom, passa rápido. Mas lembre-se que você pode rever essa entrevista e compartilhar com quem você desejar de qualquer lugar do mundo, através do nosso canal do YouTube, TV Mais ABC Oficial. Lembre-se de curtir, aproveite para se inscrever e lembre-se também de acionar as notificações lá no sininho. Faz plim, 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 plim. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau. Obrigada.